Mais um vídeo de What If, de e se? De um cenário que não aconteceu, mas e se tivesse acontecido? A ideia desse vídeo eu peguei de um comentário no meu vídeo mais recente sobre os 55 pontos do Brandon Jennings. Foi um comentário do Thierry Soares, ele escreveu Sugestão imperdível, e se o Dream Team fosse em 88? Quais seriam os escolhidos? O time seria melhor que o de 92? Aos desavisados, até os Jogos Olímpicos de 1988, em Seul, os Estados Unidos mandavam os jogadores universitários para representar o time de basquete, porque os profissionais da NBA ainda não eram permitidos. Em 1989, houve uma votação que decidiu que, a partir das Olimpíadas seguintes, os profissionais da NBA seriam permitidos. Então, nos Jogos de Barcelona, em 1992, os americanos finalmente puderam levar os jogadores da NBA, montando o time conhecido como Dream Team, reconhecido como o melhor time de basquete de todos os tempos. Esse time, como vocês devem imaginar ou se lembrar, foi campeão olímpico com sobras, vencendo todos os jogos, com uma média de 44 pontos de diferença em cada vitória. Vocês se lembram do elenco? Point Guards, Magic Johnson e John Stockton, Shooting Guards, Michael Jordan e Clyde Drexler, Small Forwards, Larry Bird, Scottie Pippen e Chris Mulley, Power Forwards, Charles Barkley e Karl Malone, e pivôs Patrick Ewing e David Robinson, além do ala Christian Leitner, campeão da NCAA por Duke, que era o representante que homenageava os universitários que jogavam até aquelas Olimpíadas. Então, por sugestão do Thierry, eu acabei montando o Dream Team de 88, caso os jogadores da NBA fossem liberados quatro anos antes. Eu mantive os mesmos critérios usados para montar o time de 92, por exemplo, se o Christian Leitner era universitário em 92, em 88 eu também escolhi um jogador universitário para o time. Se o Larry Bird entrou no time de 92 pelo histórico dele e não pelo momento, ele já estava nos últimos suspiros de sua carreira, eu também tomei a liberdade de colocar um jogador no time de 88 pelo histórico dele, que também estava prestes a se aposentar. Se eles chamaram o Chris Mulley em 92 porque precisavam de um bom chutador de três pontos, que no basquete FIBA seria muito útil, e também o chamaram de um bom chutador de três pontos para o Dream Team de 88. Então, vamos começar. Um dos armadores, obviamente, é Magic Johnson. Se ele era do Dream Team em 92, aposentado há um ano, quem diria em 88, tendo sido MVP um ano antes. Ele também chegaria ao Dream Team de 88 como campeão da NBA pela quinta vez pouco tempo antes. O outro armador é a Zéia Thomas. Sim, ele ficou de fora do Dream Team de 92 por desavenças, com jogadores como Michael Jordan, Scottie Pippen e Larry Bird, mas em 88 essas desavenças estavam recém começando. Os Pistons jogaram as finais de 88 e chegaram muito perto do título, com a Zéia Thomas no auge físico e técnico. Michael Jordan também estaria presente. Ele foi o MVP da temporada 87-88, tendo média de 35 pontos por jogo. Os Bulls pararam nos Pistons nas semifinais do leste, mas individualmente Jordan era o melhor jogador da liga naquele momento. O segundo shooting guard é Clyde Drexler. Em 87-88, Drexler teve média de 27 pontos por jogo e ficou em quinto na corrida pré-MVP. Os Blazers caíram logo na primeira rodada dos playoffs, mas era um time que estava sendo construído em torno de Drexler e chegariam as finais dois anos depois. Meu terceiro shooting guard é Dale Ellis. Ele teria uma função idêntica à de Chris Mullin em 92, ser o melhor chutador de 3 pontos do time. Em 87-88, Ellis teve média de 25,8 pontos, chutando 41,3% para 3 pontos. Ele estava tão em alta naquele momento que foi um All-Star em 89. Small forward, obviamente Larry Bird, ainda jogando em alto nível. Bird teve média de 29,9 pontos na temporada 87-88, ficando em segundo na votação para MVP e levando os Celtics às finais do leste, quando perderam para um Detroit Pistons em ascensão. Outro small forward, Dominic Wilkins, vice-sextinha da temporada 87-88 com 30,7 pontos, levou os Hawks às semifinais do leste, quando foram eliminados pelos Celtics no jogo 7. Foi o sexto na corrida para MVP e cá entre nós, o Dominic Wilkins, poderia estar no Dream Team de 92 também, porque ele ainda estava jogando em alto nível. Os power forwards são os mesmos do Dream Team de 92. Charles Barkley, então, no Sixers, estava se consolidando como um dos melhores jogadores da NBA. Foi o quarto melhor pontuador com 28,3 pontos e também ficou em quarto na votação para MVP na temporada 87-88. Tudo isso com o Sixers fora dos playoffs. O outro é Karl Malone. Os Jazz foram eliminados nas semifinais do West, em 88, pelos futuros campeões Lakers, e Malone ficou em oitavo na votação para MVP, sendo também o quinto melhor pontuador da temporada, com 27,7 pontos e o quarto melhor reboteiro. Pivôs. 87-88 não foi uma temporada muito boa para os pivôs, uma temporada de destaque para os pivôs da NBA. Dos 17 jogadores que receberam pelo menos um voto na votação para MVP, apenas um desses 17 era pivô, o Hakim Olajuwon, que até aquele momento em 88, ele não tinha conseguido ainda a sua naturalização. Ele só iria jogar as Olimpíadas de 96 em Atlanta, na verdade. Fora o Olajuwon, que ficou no All-NBA First Team, o segundo melhor era Patrick Ewing, que ficou no All-NBA Second Team. Então, ele estaria no Dream Team de 88. Em 87-88, que era a terceira temporada do Ewing na NBA, ele teve médias de 20 pontos, 8 rebotes e 3 tocos, chutando 56%. Por fim, o segundo pivô, Karim Abdul-Jabbar. Esse seria o homenageado da vez, assim como Larry Bird e Magic Johnson, em 92. 87-88 foi a penúltima temporada de Abdul-Jabbar na NBA, e mesmo aos 40 anos, ele ainda estava rendendo 14,6 pontos, 6 rebotes e 1,2 tocos por jogo, mesmo em apenas 29 minutos, a presença dele no primeiro Dream Team seria a homenagem perfeita para uma lenda prestes a se aposentar. Lembrando que o Karim Abdul-Jabbar, então, Liu Alcindor, boicotou as Olimpíadas de 1968, mas nesse meu cenário, ele voltaria com tudo 20 anos depois para representar os Estados Unidos. Bom, temos 11 jogadores no elenco, falta um, então vou colocar o meu Universitário da vez, do time do Dream Team de 88. O Christian Leitner da vez é o Danny Manning, campeão da NCAA em 88 por Kansas, sendo o Most Outstanding Player do Final Four, que é o equivalente ao MVP do torneio, e ele viria a ser a escolha número 1 de um draft, sem tantos bons jogadores, como foi o de 88, então escolha fácil. Dream Team de 88, fechado, então relembrando o elenco. Magic Johnson, Azeia Thomas, Michael Jordan, Clyde Draxler, Dale Ellis, Larry Bird, Dominic Wilkins, Charles Barkley, Karl Malone, Danny Manning, Patrick Ewing e Karim Abdul-Jabbar. E esse é o Dream Team que possivelmente teria sido campeão dos Jogos Olímpicos de 88 em Seul, lembrando que na vida real os Estados Unidos foram com os amadores, mas disputaram apenas a medalha de bronze, não foram campeões. Para o time de 1992, 4 anos depois, então a gente teria apenas 5 mudanças no elenco. Após todas as brigas e desentendimentos, Azeia Thomas perderia o lugar no time de 92 para John Stockton, o chutador de 3 pontos, Dale Ellis, daria lugar para o chutador de 3 pontos da vez, o Chris Mulley. Aliás, Mulley chutou 54% para 3 pontos em 92, cumprindo seu papel com perfeição. Dominic Wilkins perderia esse lugar para um ala em ascensão e agora bicampeão da NBA, chamado Scottie Pippen. Abdul-Jabbar, agora aposentado, cederia a vaga para David Robinson, que estreou na NBA em 89 e estava se consolidando como um dos melhores privados da liga. E o universitário Danny Manning seria trocado pelo universitário da vez, Christian Leitner, também campeão da NCAA. Na verdade, da pergunta do Thierry, qual desses dois times seria melhor? Olha, devido ao Larry Bird e o Magic Johnson estarem no auge em 88 e não em 92, eu daria uma pequena vantagem para o time de 88, porque no resto eles meio que se equivalem, mas não tenho dúvidas que seria muito equilibrado escolher o melhor desses dois times. E vocês, o que acham? Diga nos comentários qual time seria melhor, 88 ou 92? Mudaria algum jogador nesse Dream Team hipotético de 88? Diga nos comentários também. Um grande abraço para vocês e nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Buncha Calaca. Valeu!